Blonde, olha, o cara que eu tava te falando me mandou mensagem. Eu não falo com você. Blonde, eu tô cansada de você. Você é besta da Diana, mas tem que falar com a gente, tá bom? Tem cuidado, senão eu tomo o seu lugar e viro uma frog. Eu não posso falar com você. A Diana vai ficar ofendida. Blonde, você é da nossa equipe. Tem que falar com a gente. E aí, Blonde, tá com as frogs? Não, eu só sentei aqui. Olha, Blonde, se eu fosse você, eu sentava com as frogs, porque a Diana vai me escolher. Nem você, nem o Timur. Smile, smile, a gente esqueceu as bolas em casa. Não, cara, tá na escola. Ufa, pensei que a gente tinha esquecido e a gente ia perder o treino. Max, quais seus planos pra essa noite? Olha, jornalista, se eu fosse você, não dava em cima de mim, não, porque as bannies estão chegando e vai dar ruim se elas me verem com você. Max, eu não tenho medo da sua estela. Bannies super, bannies legais. Nossas bannies vão ganhar. Frogs, o que que é isso? Por que estão sentadas nas nossas cadeiras? Saiam agora mesmo. Oi, querido. Onde tá escrito que esse assento é das bannies? Oi, Diana, eu não posso me sentar atrás. Eu não sentei com elas, só sentei aqui na frente, tá certo? Uma guerra por assentos começou no ônibus. As bannies são assim, sempre querem o melhor pra elas. Diana, não tem problema, senta aqui. Olá, Smile. Não, desculpe. Eu tenho meu lugar. Frogs, façam um favor de sair agora. Um, dois... Bom, meninas, vamos sentar nos bancos de trás. Pra que sentar aqui mesmo? Bunny, estamos cansadas de vocês. Blondie, e você? Eu vou ficar aqui com minha melhor amiga, Diana. Blondie, se você ainda é uma frog, vá pro banco de trás. Diana! Blondie, não fica chateada. Vai com elas. É o time Frogs. Falamos sobre isso mais tarde. Você ainda é minha melhor amiga, tá certo? Bannies são super, Bannies são legais e Frogs são perdedoras. Frogs, não sentem mais no nosso lugar. Para de ser se bem, Estela. Bannies, deixa a gente em paz. Fiquem quietas, Diana. Eu tô farto dessa blonde. E aí, Diana, você já escolheu Timur, eu ou a blonde? Smile, eu quero sair com você, mas também quero ser amiga da blonde. Eu realmente gosto dela. Ela é uma ótima amiga, sabe? Diana, se você é amiga dela, então não vou ser capaz de sair com você. Olá, minhas queridas. Se ainda não começaram a jogar meu jogo de Anacity, então aconselho que comecem agora mesmo e mergulhem no verdadeiro mundo da beleza e do romance. No jogo, vocês podem controlar a mim e meus amigos da série, bem como visitar salões de beleza. Espero vocês. Não esqueçam de escrever nos comentários o que mais gostaram, ok? Link na descrição. Ah, oi, pessoal. Quem é ela? Diana, Diana, quem é essa aí? Temos uma novata? Por que que eu não sabia? Ah, eu sou a Zélia. Posso me sentar em algum lugar? Aqui não. Não perto da Diana. Nova garota? Por que queremos uma garota nova? Era melhor um garoto novo aqui. Muito prazer. Pode sentar onde você quiser. Pode sentar do meu lado. Obrigada. Qual o seu nome? Eu sou a Zélia. Somos as líderes de torcida Bunny, as mais legais da escola. Sou a Diana. E eu, a Nastia. E os jogadores de basquete são nossos namorados, só pra saber. Eu sou a Estela e aqui somos as mais legais da escola. Já entendi. Espero gostar dessa escola. É claro que você vai. Bunny super, bunnies legais. Nossas bunnies vão vencer. Frog super, frogs legais. Londi, canta, senão você vai sair do nosso time. Frog super, frogs legais. Meninas. Bunny super, bunnies legais. Nossas bunnies vão vencer. Bunny super, bunnies legais. Nossas bunnies vão vencer. Timu, com licença. Eu vou ter que ir lá pra dentro porque a galera já chegou, beleza? Ei, quem é que tá com as bunnies, cara? Diana, Diana, você já escolheu? Smile, eu posso pensar um pouco mais? Fica longe da Diana. Blondi, eu sei que está com ciúmes, mas não precisa. Você ainda é minha best e vai ser pra sempre. Meninas, olha isso. Tem uma nova garota aqui agora? Nós odiamos garotas novas que vêm pra escola. Escuta aqui, cara novo. Essas meninas de jaqueta rosa são a elite da escola. Elas são as líderes bunny. Entendi, cara. As garotas de verde também são líderes de torcidas, as frogs. Elas são meio esquisitas, mas você vai aprender a lidar com elas. Eu vou expulsar a blonde, tô dizendo. Faz isso logo, para de falar. Agora, escuta com atenção. Você tá vendo esse cara alto? É um dos jogadores de basquete. Eu vou mostrar o resto mais tarde, beleza? Jogador de basquete? A gente é mais legal. Cadê meu dinheiro? Eu vou ficar sem café hoje. Ah! Essa garota aqui de terno é a jornalista. É melhor não mexer com ela, senão ela vai escrever coisa ruim sobre você. Tá ouvindo? Beleza, cara. Eu vou ficar atento. Eu tô correndo. Eu tô atrás de vocês. E quem é essa daí? Ah, ela é a papagaia. Ela tá sempre com fome e sempre quer bolo. Ah... Zênia, e aí? Onde é que você mora? Ah, eu boro bem perto aqui da escola. Não é muito longe, não? Ah, entendi. Agora, por que você veio pra nossa escola? Legal! Agora a gente pode ir pra sua casa depois da escola. Ah, escuta, Zênia. Meu namorado trabalha no café. Ele é barista. Não vai até ele, tá? Olha, eu posso ser pequena, mas eu sou corajosa. Você entendeu? Ah, eu não vou falar com o de gay aqui, sabe? Eu tenho o namorado. Uou, isso é ótimo. Que legal. Uma nova garota e tem até namorado. Você gostaria de entrar pra nossa equipe, Bunny? Diana, por quem? Nastia, a gente precisa de novas garotas pra nossa equipe Bunny. Você faz alguma coisa? Você faz esparcate? Pedidas, é sério? Eu posso ser uma líder de torcida. Eu nem podia sonhar com isso. Bem, veja como você é sortuda. Bom, me mostra então como você pode se mover. Mostra pra gente. Que beijo do banheiro? Bem, sim. O que nós vamos esperar? Vai logo. Beleza. Diana. Entendi. Você vai ter que trabalhar duro. Está pronta? Ai, sim. Claro, eu tô pronta. Eu vou dar o meu melhor, o meu melhor. Então você está dentro. Parabéns. Amiga, tem um cara novo na escola. Eu vi, mas não é meu tipo. Eu queria sair com alguém. Ele é jogador de futebol. Cadê o novo garoto? É, meninas. Você tem razão. Um novo jogador de futebol na escola. O Vitra. Ele é tão grande quanto eu. Quer saber de uma, Max? Eu fico com medo desse cara grandão aí de verdade. Só quando era o Costa era bom. Caramba, Esmael. É mesmo. Em que time ele vai ficar? Eu não sei em que time, mas ele me assusta. Meninas, não olha pra ele não. Não é uma boa ideia sair com ele não. Ele é grandão. Parece um monstro. O que é isso aqui? Cadê minha bola? A gente pode trocar, cara. Não importa pra mim. Eu troquei aqui já. Bem melhor. Bem, meninas. Ele não é meu tipo. Podem olhar pra ele sozinha. Max, esse cara não te lembra alguém, não? Porque ele me lembra alguém, mas eu não lembro quem. Não, pra mim não lembra ninguém, não. Ele só parece um lutador de MMA grandão. Diana! Diana! Diana não está aqui. Mas eu estou aqui, a líder da equipe. Vamos pro treino agora. Eu não vou até ver a Diana. Você vai. Escuta, Timu. Tá indo pro café agora? Eu tô. Você pode me levar com você? Por quê? Você pode me comprar um bolo? Ok, vamos nessa. Tudo bem. Ah, ele vai comprar um bolo. Um cara de verdade ganhou meu coração. Então, Zenia, este é o nosso camarim. Aqui nós passamos as nossas makes. Na verdade, sabe de uma coisa, Zenia? Você tem sorte. Acabou de chegar na escola e a gente já deixou você ser líder de torcida. As frogs não iam te aceitar. Isso é certo. E ainda assim, Zenia, a regra mais importante. Não pode ser amiga daquelas frogs. Então, Zenia, está pronta pra receber o uniforme da equipe Bunny? Ai, claro que eu tô pronta. Aqui não está, Diana. Benzinha, espero que se torne uma de nós. Líder de torcida Bunny. E você vai ser leal a nós. Obrigada. Não relaxa muito. Amanhã você vai começar o treino. Qual era a tarefa de casa? Você lembra? Ah, ninguém vai dizer. Fracassadas, vocês viram a Diana? Não, Blonde. E a gente não tá vigiando a sua Diana? Galera, sabiam que tem uma nova garota na escola? Ela não é assim muito bonita. Meninos, se a gente ver vocês olhando para ela, terminaremos com vocês na hora. Patrick? Gigi, eu não vejo nem escuto nada além de você, meu amorzinho. Isso mesmo. Meninos? Ela tá em que classe? No décimo. A sua classe. Ah, legal. Ah, Zen, o que você quer dizer com que legal? Eu tô te avisando. Não olha pra ela. Ok, não, não vou ver não. Você sabe que eu não gosto quando as garotas novas chegam aqui. Relaxa. Cucu, e você? O que tá esperando? Você vai olhar pra essa nova garota, vai? Júlia, a gente nunca olha pra ninguém. Relaxa aí. É, pra ninguém. É, mas elas olham pra gente. Esse é o problema. Bem, meninos, a gente já falou e já avisou. Vocês ouviram e escutaram. Agora vocês vão ter problemas. Não tô entendendo, perdedores. Deixem nossos lugares agora, vai. É, vaza daí. Smile? Ok, meninas. Um beijinho. Smile, cadê a Diana? Você não viu? Blonde, você não viu a Diana? A Diana deve estar por aí. Eu não a vi, não. Ai. Turma, o assunto hoje é parasitas. E aí, Patrick, o que é que tem debaixo das suas unhas? Parasitas, professor? Isso mesmo, parasitas. Você tem que lavar as mãos, lavar as mãos, senão eles vão viver aí pra sempre. Ei, professor Mike, que tema nojento. Hoje, na aula, aprendemos sobre parasitas. Coxa, por que ela tá gritando? Ela me irrita, essa garota. Eu te falei, a jornalista Laila é bem irritante. Ei, fofinho, vamos se conhecer, vamos ser amigos, sou jogador de beisebol, vamos vencer os jogadores de basquete. Você parece um cara legal. Ei, Coxa, quem é esse babaca aí? Ele é jogador de beisebol. Que idiota. Professor Mike, temos um grande parasita na nossa sala de aula hoje. Sim, Archie, também tem grandes parasitas, mas eles geralmente são pequenos e só podem ser vistos pelo microscópio. Olá, professor Mike. Desculpa, um atraso. Podemos entrar? Exato, elas são as Bannies, a Elite, elas estudam aqui na nossa classe. Eu tô apaixonado, Coxa. De jeito nenhum, cara. O jogador de futebol apaixonado é uma coisa horrível. Eu gosto dela. Você tá pirado, cara. É a Diana, a jornalista vai saber. Acho que o jogador de futebol se apaixonou por mim. Isso é legal. Ei, ao trabalho, vamos, sem conversa. Bannies, por que ainda não se sentaram? Obrigada, professor Mike. Não vamos mais nos atrasar. Mais alguma coisa? Eu vou querer... Por enquanto é tudo, obrigado. Ai, esse meu namorado disse que tá bom. Seu namorado? Ai, sabe, você é a primeira pessoa nessa escola que me comprou um pão. A gente podia sair. Ei, garota, só te comprei um salgado, relaxa aí. Ok, você pode pegar, mas papagaia fica quieta. Toda vez que você vem aqui, você diz Ah, compra um bolo, vamos namorar. Eu não tô pronto ainda. E quando você vai estar pronto? Quanto tempo eu tenho que esperar? Um minuto? Dois? Três? Se eu tô pronto, não dá pra esperar. Mólicia, calma, relaxa. Um bolinho é só um bolinho, calma aí. Você vai me comprar um lanchinho amanhã? Eu vou pensar, beleza? Você é o melhor cara da escola. Esmaio não é nada como você. Galera, se não querem mais nada, eu vou pra sala, beleza? Um abraço. Ai, se você pode ir, a gente vai ficar aqui sozinhos. Diana, como explicar isso? Ela já é sua amiga. Não, Blonde. Ela só tá no nosso time, é isso. Você é minha melhor amiga. Olha só, Blonde, dá um minutinho aqui. Diana, você já fez a sua escolha, hein? Eu ou ela? O Esmaio fecha a porta e faça o favor de não gritar, beleza? Estela, o que que tá acontecendo? E por que a Diana tá falando com uma frog e ela não disse que não podem falar? Ah, você sabe. A Diana ficou com uma melhor amiga frog e agora a gente tem esses problemas. Esmaio, eu não entendo. Por que eu não posso ser amiga de quem eu quiser e sair com você? Diana, me coloca no seu time, por favor. Tira ela, me coloca no seu time. Blonde, você não entende? Eu não posso, você é uma frog. Me coloca na sua equipe. Não, Diana, isso não é amizade. Você entende? Ela vive grudada em você. Blonde, deixa ela em paz. Sai daqui, vai. Esmaio! Escuta, você aqui. Fica longe da Diana. Ela é minha bestie. Ah, escuta aqui. Eu sou nova, tá? Eu não quero brigar pela amizade da Diana. Escuta, deixa ela em paz. Ela é só a líder de torcida Bunny. Eu já te deixei avisada. Esmaio, espera. Blonde, se acalma. Diana, você pode parar de falar com ela? Esmaio, se acalma também, tá bom? Vocês não entendem? Quero namorar meu amado namorado e ser amiga da minha amada amiga. Vocês não podem me compartilhar? Não podemos. Ah, pessoal, é horrível. Eu vou ter que decidir qual dos dois eu vou escolher. É impossível com os dois deles. Então, dê o seu like, se inscreva e até a próxima. Adeus, gente. E vocês, me deixem em paz. E você, me deixem em paz.